A Associação Nacional da Advocacia Criminal em Mato Grosso emitiu uma nota de repúdio ao que considera fala de caráter misógino proferida pelo secretário municipal de governo Gilberto Melo contra a vereadora Fabiana Advogada. No último dia 6, o secretário afirmou que a vereadora estaria usando de apetrechos femininos para conseguir decisões judiciais que visavam postergar a cassação de seu mandato em nova sessão a ser realizada pela Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães. Em live, realizada na noite desta terça-feira, a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Anacrim Mato Grosso, doutora Ariane Martins Camargo, pontuou que a fala configura violência política de gênero contra a Fabiana. Então a pessoa falar que ela foi favorecida, de alguma forma, utilizou-se de apetrecho feminino para ter essa decisão de eliminar favorável. Então isso daí, ele incorre em crime. E eu vou dizer o que a lei diz. Olha só, a lei, uma lei federal, 14.192 do ano de 2021, ela diz o seguinte no seu artigo 3º. Considera-se violência política contra a mulher toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos de uma mulher. Parágrafo único. Constitui igualmente atos de violência política contra a mulher qualquer distinção, exclusão, restrição no reconhecimento, no gozo ou no exercício de seus direitos e de suas liberdades políticas e fundamentais em virtude do seu sexo. Para a doutora Ariane, outros crimes também estão configurados nesse episódio, como calúnia, difamação, injúria e perseguição. O presidente da Anacrim, Mato Grosso, doutor Rodrigo Moreira Marinho, foi categórico ao afirmar que a instituição está de mãos dadas com Fabiana para que o secretário Gilberto Mello possa ser responsabilizado pela atitude que tomou. E aí o ano de 2024 começa com uma coisa dessa, uma fala tão infeliz e tão horrível contra uma mulher, contra uma advogada, contra uma vereadora. Doutora Ariane, não vamos deixar isso impune, não vamos deixar isso sem buscar os meios necessários para que esse senhor, ele tenha, no mínimo, que dê explicações mais plausíveis e para que ele aprenda a respeitar a figura da mulher. Represente contra ele criminalmente e a Anacrim vai estar ao lado dela. Se ele queria arrumar confusão, então agora ele vai ter confusão, porque nós somos uma associação e aqui ninguém larga a mão de ninguém. Durante a live, várias pessoas hipotecaram apoio à vereadora Fabiana, entre elas a suplente de deputada estadual, Sheila Klener, que foi bastante atuante quando passou pela Assembleia Legislativa ao discutir a violência contra a mulher em Mato Grosso. A vereadora Fabiana, advogada, também participou do encontro online. Ela estava, na noite de ontem, prestando depoimento sobre o ocorrido na Delegacia da Mulher, onde o caso foi registrado por meio de um boletim de ocorrência. A parlamentar relatou que já sofreu várias perseguições políticas no seu trabalho, mas sempre foi deixando de lado e que agora não é mais possível passar por cima disso. Sempre senti do ataque, mas chegou no limite que não tem mais como. Foi muito desrespeitoso. Eu tenho filho, meu filho tem 17 anos, eu sou mãe, tenho família, tenho meus irmãos, onde todos foram obrigados a ver essa fala, a ver esse constrangimento. Então, é muito ruim toda essa situação, essa celeuma, que o secretário colocou no grupo. Então, tem mais de 140 pessoas nesse grupo, foram direcionadas para várias pessoas, inclusive chegando no meu filho, que eu tanto preocupo, né? Que ele sempre acompanhou o meu trabalho. Eu ia para a faculdade com ele pequenininho. Quantas vezes a minha mãe não podia ficar, que minha mãe tinha chagas, estava doente, eu tinha que levar ele pequeno. Então, ele acompanhou toda a minha história de vida. E, assim, a minha preocupação é ele, chegou a ele. E também pela toda a população chapadense, porque a exposição foi muito constrangedora, escrota e horrível. Eu sei só dizer que é horrível, que sem nem o que falar mais sobre essa situação, porque muito é uma coisa, assim, muito constrangedora. constrangedora, até mesmo para os meus clientes, né? Eu tenho clientes, tenho família, tenho, atrás de tudo isso aí, tem pessoas. Então, ele me expôs muito, assim, deixando, assim, em século, toda a advocacia, até mesmo o Poder Judiciário. Conforme a vereadora Fabiana advogada, uma conversa já foi agendada com a presidente da OAB, Mato Grosso, Gisela Cardoso, para avaliar as medidas a serem tomadas contra Gilberto Mello. O caso está sendo investigado pela delegada Judá Marcondes, da Delegacia Especializada da Mulher de Cuiabá. TV Chapada, Canal 7, a TV da nossa cidade.